Amigos do Blog Gurus de Tolo, estamos aqui na cidade do Samba, né, viemos dando uma parcial nos barracões. É lógico que você estando fora, você não consegue, assim, ver muita coisa, mas dá pra ter uma noção do que as escolas estão preparando para o Carnaval 2020. Eles viram um barcão na Portela, né, eu já tenho algum acesso, a gente vai vir com cinco carros, com carros, assim, apropriados para o Lusco Fusco do início da manhã, final da noite, início da manhã. A raia é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas tem tudo pra funcionar bastante, com cores mais vivas, assim, com algo mais, assim, voltado à luz do dia. Então, pro barcão que eu vi melhor, né, o barcão da Vila, você consegue ver bastante coisa, que o barcão também está aberto. Uma coisa geral é que você percebe as escolas sem nenhuma super atrasada, que aparece um pouquinho, parece para nos olhando um pouquinho, mas atrasada é a Tijuca, mas, assim, pouco mais atrasada que o normal, mas, assim, ainda tem escolas fazendo madeira, fazendo ferro, até porque muitas vezes você acaba fazendo um carro de cada vez, então você acaba, assim, plantando. Eu vou falar algumas coisas que sempre me chamaram a atenção, por exemplo, a Grande Rio, né, a hora que eu passei, tinha um portão, estava aberto, eu acabei bem, dois carros, de muito bom gosto, dois carros. Um com, parece com fitas, alguma coisa assim, assim, outro com alguns animais, assim, muito bom gosto, acho que o trabalho do bode do Haddad vai, sobressai na avenida. A Vila Isabel, né, ainda tem coisa na madeira, coisa na fazenda, no passado não tinha, nessa época, nessa altura do campeonato, né, mas também um pouco mais cítrica, um pouco mais indígena, né, como é a parte do seu enredo. O Tuyuti com muita coisa, assim, em tons de terra, em tons pastéis, tá até bem adiantado o barcão do Tuyuti, pelo que parece, o que consta. A Mangueira, tem um carro com umas colunas, assim, muito bom gosto, muito, muito bom, muito bom gosto, gostei bastante do que eu vi, tem outro que eu já não gostei tanto, mas eu já percebi que vai entrar ali muita iluminação, muito efeito, então, tem que esperar pra ver na avenida. A Beija Flor tá com alguns carros pretos, é, só na carcaça pra aproveitar em um dos carros, isso era visível, mas, assim, não dá pra ver na, não dá pra ver na, o que que vão fazer aqueles carros, mas você percebe claramente que tem, que tem um carro com isso. Tem carros grandes, né, muito azul, muito, muito branco, os três carros da avenida são bem grandes, vamos lá, a ilha com uma estética um pouco diferente, é, o que dá pra ver, lembrou um pouco o Beija Flor 2018, pode funcionar na avenida, espero que funcione, mas a gente não sabe, sim. A Imperatrins, que tem um barracão ao lado da Mangueira, também olhando o Vieira, também com tudo, já praticamente pronto, com um barracão que não fica a dever da Escola de Grupo Especial, sabe, tudo pronto, tudo, assim, do que dá pra ver, e nesse horário que eu tô gravando, você já tem luz nos barracões, você consegue ver, mesmo com as telas, alguma coisa, mas, assim, a Tizuca, assim, olhando ali no fundo, a Tizuca parece um pouquinho mais atrasada, mas, assim, nada, bastante trabalho, bastante madeira, bastante ferro, a gente sabe como é o carro do Paulo Barros, né, então, também não, 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 não preocupa, mas, assim, parece que as foram um pouquinho mais atrasada que as outras, São Clemente e mocidades, não dá pra ver quase nada, a Virador, então, tinha um carro fora, um carro com umas velas, a esquerda onde eu tô gravando, muito bonito esse carro, tava meio com um plástico maravilhoso pra ver, um rosa com umas velas, também o único carro que dá pra ver é da Virador, os outros estão, assim, o barracão tá bem fechado, E, assim, acho que, por conta do Carnaval, bem agradável em termos estéticos, assim, pelo que a gente vê aqui, pelo menos do que deu pra ver, não dá pra ver muita coisa, eu acho que, é, a gente vai ter um Carnaval, sim, agradável, apesar da crise, apesar da falta de recursos, né, apesar do, não precisa saber se vai ter verba do governo do estado, se não vai, existe uma incerteza nesse momento, então, que afeta muito o planejamento financeiro, mas, assim, embora, pelo menos todos os barracões que eu vi, tem alguma coisa em madeira ou ferro, como expliquei no início, tem muito a ver também com a questão do fluxo de desfile, mas, acho que, talvez, assim, a primeira vez tirando ligeiramente a Tijuca, também tem que saber que é Paulo Barros, então, não dá nem pra dizer que tá atrasado, mas a gente vai ter um Carnaval bastante agradável em termos plásticos, e, assim, me chamou bastante atenção, fora da portela que eu vi, assim, melhor que eu vi de dentro, então, não vou, assim, é, não coloco a portela nisso, assim, do que eu vi, assim, o grande rio, enviador bastante, é, o que o povo, o carro do virador, ele tá aqui fora também, muito bonito, sabe, e, por isso, também, com um trabalho bem, 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 bem interessante, São Clemente, Salgueiro e, uma cidade, não, realmente, aí, vocês não dão pra ver nada, mas, assim, assim, a ideia não é comparar, não é dizer quem vem bem, quem vem mal, aí, é só mesmo, dá uma geral da cidade do samba, assine o canal, aperte o sininho, divulgue suas redes sociais e até a próxima.